Bicho Papão Roubou meu coração e botou junto ao seu Misturou o meu e o dela e eu não sei qual é o meu Segura essa pequena formidável coloção Não tem medo do bicho nos dias de carnaval Bicho Papão, Bicho Papão Segura essa pequena que roubou meu coração Bicho Papão, Bicho Papão Segura essa pequena que roubou meu coração Loura ou morena, ainda mesmo mulatinha Carnaval é uma loucura, se loucos não tem rainha Eu não digo nada, tenho vontade de dizer Abre a boca e fecha os olhos que o papão vai te comer Abre a boca e fecha os olhos que o papão vai te comer Bicho Papão, Bicho Papão Segura essa pequena que roubou meu coração Bicho Papão, Bicho Papão Segura essa pequena que roubou meu coração Abre a boca e fecha os olhos que o papão vai te comer Abre a boca e fecha os olhos que o papão vai te comer Abre a boca e fecha os olhos que o papão vai te comer Abre a boca e fecha os olhos que o papão vai te comer